Como usar o poder da inteligência artificial para criar a tua agência de viagens? Eu vou te mostrar exatamente como que eu faço para trabalhar, principalmente com o ChatGPT, que é o mais conhecido, para que você possa montar a sua agência. Então, primeira coisa, eu vou abrir o Google. Nós vamos do zero aqui, gente, do jeito que você nunca viu. E vou digitar ChatGPT. Então, enter, vai aparecer o site, chat.openeye. Vou entrar, tá? Seu primeiro passo é esse, se você não tem cadastro, você já vai criar. Ele é gratuito, tá? A versão gratuita é mais lenta, ela é desatualizada, mas serve, tá? Muito tranquilo. O que a gente tem que fazer agora? As perguntas certas. Entenda que o Chat, na verdade, ele é você conversando com um robô muito inteligente. Um robô que já leu todos os livros da internet até 2021. Um robô que consegue fazer cálculo como ninguém. Um robô que consegue buscar respostas para qualquer pergunta que já tenha sido feita, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar do zero, olha só. Então, eu vou começar aqui, ó. Como, tá? Criar uma agência de viagens. E vou deixar ele trabalhar. A partir disso, eu vou anotar aqui as respostas que ele vai me dar. E eu vou ir melhorando a pergunta de acordo com as respostas, tá? Então, eu deixo ele trabalhar. A gente tá aqui e ele tá ali trabalhando. Eu posso pedir pra aprofundar. Eu vou te mostrar na prática aqui. Ó, deixa ele trabalhar, né? Melhora ele do que nós. Pronto, vamos ver. Beleza. Vamos olhar lá do início. E a partir disso, a gente melhora as perguntas. Então, o que ele me disse aqui, ó? Ó, pesquisa de mercado. Primeiro ponto, ó. Faça uma pesquisa detalhada pra identificar oportunidade, tá? Eu vou abrir um documento aqui, ó. Pra gente conseguir criar, tá? E aí eu vou construir esse documento junto com vocês. Então, primeira coisa, ó. Pesquisa de mercado. Identificar a oportunidade. Que no momento vai ser, né? A queda da 1, 2, 3 milhas. Esse é o principal motivo aí pra sua agência acelerar. Ó, identifique nichos. Isso é fundamental, gente. Identifique nichos, tá? Vamos ver o que ele tá me dizendo ali, ó. Nichos. Legal. Vamos lá. Crie um plano de negócios que inclua visão, missão e estratégia. Eu vou botar aqui, ó. 2, criar um plano de negócios, incluindo estratégias, tá? Depois a gente vai ler isso aqui junto. Vamos lá. Passo 3. Escolha um nome e registre sua agência. Muito bom, né? Escolha um nome e crie sua marca, tá? Consegui. Olha só. Defina a sua localização. No nosso caso, né? Eu foco sempre no digital, porque é mais barato e mais escalável. Eu vou dizer assim, ó. Defina suas redes de contato. O que é que vai entrar, né? TikTok, YouTube, e-mail, site, blog. É aquilo que você estiver disposto a fazer, tá? Desenvolva um site e uma estratégia online. Isso é fundamental, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tá? Tem um antes ali, ó. Parceiros e fornecedores, tá? Aqui no nosso exemplo, já que a gente vai falar de milhas, eu diria pra você o seguinte, ó. Defina parceiros e fornecedores. Mas aqui a gente vai estar focando em milhas. Que é, ou seja, se eu quiser vender passagem, onde é que eu vou conseguir as milhas com segurança e com preço pra conseguir lucrar? Então, isso é importante, tá? A sexta ali, realmente, né? Desenvolveu estratégias online. Eu vou botar aqui, ó. Crie uma rotina online. Depois eu vou te explicar. Eu tô fazendo um documento que depois eu compartilho com você aqui, tá? Vamos ver ali, ó. Equipe e treinamento. Olha, eu diria que você vai começar sozinho, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, ó. Defina funções, horário e atividades, tá? Pra que depois a gente possa olhar juntos. Atendimento ao cliente. Eu ofereço... Isso aqui eu não vou colocar porque isso eu acho que é básico. Cumprimento das regulamentações. Isso é importante. Então, vamos lá, ó. CNPJ e cadastro. Quando o negócio evoluir. Então, assim, começou legal vender uma passagem pro vizinho, pro irmão, pro tio. Cara, vamos lá. Tá? Você tem que, né, levar fé em você. Eu brinco, ontem eu falei na aula. É igual a pessoa que tá namorando e não posta foto na rede social. Enquanto ela não postar, ela pode fugir. Depois que postou, complicou. Vamos ver ali. Acompanhamento e adaptação. Legal. O que eu posso fazer agora, gente? Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta. Em cima dessa base aqui. Quer ver? Olha só. Quais os serviços que possuem maior margem de lucro na venda em uma agência de viagens? Novamente, eu vou deixar ele trabalhar. E eu posso ir fazendo pergunta item a item. O mais importante aqui qual é? É que eu consiga, né, que eu desenvolva uma conversa, tá? Vamos ver aqui. Se precisar, eu vou perguntar mais coisas. Ó, vamos ver. Vários fatores, incluindo o tipo de serviço, a concorrência, a época do ano, a negociação. Perfeito. Ó, viagens de luxo. Já falou aqui. Tá? E aí é que eu vou anotar. Oportunidades para caixa rápido, que é, né, botar dinheiro grande no bolso. Viagens de luxo. Eu vou colocar aqui serviços, tá? E depois eu vou trabalhar com vocês. Vamos lá. Pacotes personalizados. Aqui, ó. Aqui tem outro segredo. Pacotes personalizados sem concorrência. Deixa eu ver se tem mais algum. Viagens de grupo. Eventos corporativos. Você pode negociar desconto em grandes quantidades. Ó, tá aqui o segredo. Ó, desconto em grandes quantidades. Grupos, grupos, eventos, tá? Vamos lá. Descontos, viagens. Seguro de viagem. Olha ali. Eu vou botar aqui, ó. Serviços adicionais, tá? Serviços adicionais. E aí eu vou contar um segredinho para vocês depois. Reserva de primeira classe é o executivo. Ok. Entra como luxo. Serviço de concierge é interessante, ó. Serviço de concierge. Vou botar aqui, ó. Que daí você vai saber o que eu tô falando. Vamos lá. Viagens de negócios, ok. Comissão de parceiro, tá? Comissões de parceiros. Perfeito. Gente, eu poderia continuar aprofundando, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó. Como conseguir parceiros de negócio para a minha agência de viagem. E ele segue trabalhando, gente. Um bicho assim, ó, gratuito, não consome nada mais do que uma luz. E tá trabalhando, ó. Tá? Então esse é o ChatGPT que vai te ajudar aí nesse processo. Olha só que top. Tá? Mas deixa eu te mostrar aqui o que a gente criou junto. Porque eu quero que realmente você tenha aí pelo menos os... Teus primeiros cinco dias de trabalho, tá? Com a tua agência. E a partir disso você vai trabalhar. Então olha só. O que eu fiz? A partir do que eu peguei lá, vou colocar aqui, ó. Criando uma agência com ChatGPT. Olha só. A primeira coisa que eu falo é o seguinte. É a pesquisa de mercado. Identificar uma oportunidade. Por que agora é a melhor oportunidade? Porque a 1, 2, 3 milhas deixou um buraco no mercado. Deixou uma desconfiança. Por exemplo, eu nunca tive dez pessoas me perguntando no Instagram se eu vendia passagens. E nessa última semana eu tive. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com medo de comprar em um outro lugar e serem enganadas. Então elas buscam pessoas de confiança, tá? E aqui é muito interessante que é o seguinte, gente. Por que as pessoas confiam em influenciadores? Eu vou te contar. Porque se o influenciador fizer uma besteira, ela pode ficar, passar o dia comentando nos meus posts e eu perco mais dinheiro com esses comentários negativos do que com o que eu ganhei da pessoa, tá? Então elas vão buscar pessoas de confiança. Então aqui a oportunidade para nós, sim, é a queda da 1, 2, 3 milhas. Olha só. Identificar nicho. Sabe por quê? Porque aí você vai ser especialista no ramo. Vou dar dois exemplos aqui. Eu tenho um amigo que ele tem um trabalho de agência, tá? E o foco dele é em viagens mais rústicas, assim vamos dizer, tá? Ele nem faz com o carro, com o avião, ele faz com o carro, ele equipa um carro, ele leva a pessoa para o lugar, eles param para tirar foto no deserto, cara, e ele não tem concorrência. Ele tem já fila de espera até 2024. Sabe por quê? Porque ele não tem concorrência. Esse é o segredo, tá? Quando você identificar um nicho, você vai virar o cara daquele nicho muito rápido. Eu conheço outra pessoa que se especializou no nicho de igreja. Levar pessoas para Israel. Então, ele é pastor, ele leva as pessoas para lá e está tudo certo. Ou seja, ele não precisa ficar brigando por umas viagens que ele nem entende. Então, quando ele conversa com a pessoa, ele já pergunta aquilo que a pessoa sabe. Por exemplo, deixa eu tentar simular aqui, né? Sendo um cristão. Vai perguntar lá, você gostaria de tomar banho aonde Jesus molhou os pés? Nossa, claro que eu gostaria. Deixa eu marcar aqui. Você gostaria de ter acesso ao túmulo onde Jesus arrocha? Ah, nossa, eu gostaria. Pronto. O concorrente dele, para ele, é uma passagem. Agora, para o Marrone, é o único negócio dele, tá? Então, isso é importante. Item dois, ó, gente. Criar um plano de negócio. Se o teu negócio não der certo na teoria, acredite. Ele não vai dar certo na prática, tá? O teu negócio precisa dar certo na teoria, tá? O três é o seguinte, escolher um nome e uma marca. Sabe por quê? Porque isso vai começar a ser remetido a você, tá? Então, lá, por exemplo, Marrone Tour, M-Tour, Mundo Tour, Marrone Turismo, M-Viagens, R-M-Viagens, ou, sei lá, Viagens Premium, Dreams, Viagens. Não importa. Você precisa criar um nome e uma marca, tá? Isso a gente faz gratuitamente usando a internet. Definir as suas redes de contato. Isso é muito importante, tá? Porque vamos lá. Se você quer falar com um público premium, onde que eles estão? Será que é no TikTok? Se você quer falar com um público baixa renda para vender viagem rápido, onde é que eles estão? Então, eu preciso entender isso aí para não perder tempo e nem dinheiro, tá? Definir parceiros e fornecedores. Gente, aqui no nosso negócio, eu estou falando de milhas, tá? Onde que você vai comprar as suas milhas com segurança para conseguir emitir passagem mais barata? Por isso que é importante, hoje, você ter acesso a isso. Hoje, nós temos uma formação, tá? Formação de viagens aí, né? Agência de viagens com milhas. E, sim, um dos principais diferenciais é que você tem acesso a um balcão de milhas, tá? Que você tem segurança. Eu faço a intermediação de todas as vendas ali, tá? O pessoal pergunta, Marrone, você conhece o fulano? Cara, conheço pessoalmente. Conheço aqui, já é meu aluno há tanto tempo. E aí, o pessoal faz essa relação, tá? Eu diria que, falando em viagens, esse é o item mais importante, tá? Falando de viagens com milhas, tá? Criar uma rotina online. Gente, aqui é importante, sabe por quê? Porque o pessoal gosta de enrolar. Quando eu digo enrolar, é o seguinte. O cara está construindo o logotipo. O cara está construindo o post lá no Instagram. O cara está construindo, editando um vídeo do YouTube. Gente, não é isso que dá dinheiro, tá? É rotina de Vral. É rotina de ação. Por isso que, na formação Agência de Viagens com Milhas, nós entregamos, pronto. Você recebe ali as oportunidades, tá? Ou seja, viagens baratas que você pode divulgar se fizer sentido para o teu nicho. E ainda, a arte pronta. É só você postar, que é para não ter desculpa. Então, assim, se você vai trabalhar 30 minutos por dia, o que já é bastante, tá? Quando a gente fala de digital, isso é bastante. Você pode já receber tudo pronto. E aí, você simplesmente tem que postar. Ou seja, eu não dou direito que a pessoa tenha desculpa, tá? Definir funções, horários e atividades. Isso é muito importante, tá? Ah, vai ser eu e a minha esposa. Legal. O que cada um vai fazer e qual horário? Porque se não, um entra lá para responder as pessoas. Se não criou o conteúdo, ninguém mandou perguntas. Se ninguém mandou perguntas, você não trabalhou naquele dia. Tá? Então, defina isso. Olha, ele vai trabalhar meia hora por dia, 15 minutos de manhã os dois juntos, e depois 15 minutos no final do dia. Pronto. É melhor do que ficar pingando 3 em 3 minutos cada vez que vai no banheiro, tá? E o negócio evoluindo, obviamente, você vai aí para criar o teu CDPJ e o cadastro no Cadastro. E é o que eu indico, né? Se você confia no teu negócio, faz sentido você oficializar, tá? E aí, gente, aqui, ó, conforme a própria resposta ali da segunda pergunta, oportunidades para caixa rápido. Viagens de luxo, tá? Isso sempre vai dar dinheiro, né? Porque a margem é alta, já que a pessoa paga pelo serviço, tá? Ela não fica comparando. Ah, Marrone, mas a passagem para São Paulo é 300 reais. Não, amigo. Você vai pagar mil, porque quando você descer em São Paulo, vai vir um carro blindado e vai te buscar. Vai te largar em tal lugar. Depois a gente vai te levar para jantar num restaurante X que a gente já reservou. Esse restaurante é no mínimo 30 dias para reservar e para você já vai estar reservado. É outra conversa, tá? Pacotes personalizados. Isso é muito interessante. Por exemplo, quanto que custa uma viagem para Israel com um guia te apresentando tudo? É difícil de você até comparar, porque você não sabe nem qual é a qualidade do guia. Agora, quando a pessoa criou uma agência só para isso, por exemplo, esse meu amigo que faz viagem para Atacama, para o Chile, ele não tem concorrência, porque só ele faz o jeito que ele faz. Ele foi 12 vezes para lá, tá? Então, é simplesmente a pessoa, né? É falar com a pessoa certa. Desconto em grande quantidade, isso é legal, tá? Porque você consegue ganhar em todos os lugares ali, tá? Em todos os processos. Serviços adicionais é interessante, tá? Aqui vai desde chip de celular, câmbio, tá? Eu vejo que o pessoal faz muito isso na Argentina. Olha, se você comprar comigo, eu consigo câmbio para você há tanto, tá? Serviço de concierge, tá? Isso aqui é interessante, que é o quê? Isso é fazer serviço. Olha, eu preciso que você reserve cinco restaurantes para mim. Preciso que você faça três coisas. Preciso que você, sei lá, compre tal produto para entregar para o meu filho, tá? Esse é o concierge, tá? Esse é realmente o nível top. E por último ali, não menos importante, na verdade vai ser o primeiro que você vai fazer, é você começar a ganhar com a missão dos parceiros, tá? Porque o mercado do turismo, ele todo se ajuda. Então, quando você leva dez pessoas para o mesmo hotel, aquele hotel começa a te querer o bem, tá? Porque você está gerando um negócio para eles. Gente, o que eu montei aqui para vocês, vocês viram. Nós construímos juntos aqui em 14 e 15 minutos, tá? Só que você poderia passar o dia falando com o chat GPT para que ele te ajudasse. Para poder te ajudar, tá? Isso aqui é o que você precisa fazer a partir do que a gente organizou. Marrone, achei top. Achei excelente esse negócio, só que é o seguinte, não sei por onde começar. Vejo muito isso, tá? Ok, te entendo. Hoje nós temos a formação Agência de Viagens com Milhas que pode te ajudar, tá? É uma formação completa para você começar do zero. Você tem as aulas passo a passo de emissões, o grupo de alerta de passagens, a gente manda três alertas por dia, aulas ao vivo todo mês, tá? Sobre a formação de negócios e um balcão de milhas para você ter milhas infinitas para poder comprar com segurança, né? Sem gastar aí comprando milhas. e ainda está disponível ao preço aí de R$9,97. Quem tiver interesse vai estar na descrição e fixado aí no comentário, tá? Gente, esse material que eu fiz aqui, para não perder, já que ele ficou top, olha só, eu vou disponibilizar para quem quiser, tá? Esse material aqui, você pode simplesmente seguir isso aqui, gente. Esse aqui são os seus primeiros cinco dias de trabalho, tá? Para quem quiser esse material, eu vou estar disponibilizando ele. Como é que você vai ter acesso, tá? Eu não vou ficar enfiando um caminhão de link aqui na descrição, porque já tem o link da formação, que eu sei que tem gente que vai querer, mas eu vou deixar para você lá no Instagram, tá? Então você vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, tá? Me adiciona lá no Instagram e lá você vai pedir. Marrone, manda o documento da aula que eu vou te liberar. Ó, Rodrigo Marrone Oficial, tá? Então se você não me segue aqui, por favor, siga. Vai lá no Instagram, me segue também, pede o documento que eu libero para você. E bora acelerar, tá, gente? A oportunidade está agora e vou te dizer. Se você não aproveitar essa oportunidade, acredite, alguém vai. E aí depois não adianta reclamar. Estou vendo isso claramente, o preço das passagens aumentando. Você só consegue baixar isso utilizando milhas, porque é uma moeda que já está na companhia. Você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a fazer isso e talvez você não esteja fazendo, tá? Conta comigo aí, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!